Tudo bom pessoal? Bom, uma pergunta que todo mundo faz e eu vou dar a minha opinião pessoal. Na verdade a minha opinião pessoal é baseada em documentos oficiais e lógico tem um embasamento nisso. Mas eu vou dar a minha opinião pessoal em cima dessa questão porque vocês vão entender no final do vídeo que existe muito mais coisa que envolve isso. Eu queria falar hoje para vocês quais são os três passaportes mais poderosos do mundo. Passaportes esses que na verdade então você precisa levar em consideração uma série de coisas. Primeiro a relação comercial de um país com os outros do mundo. Segundo o tráfego dessas pessoas. Trafegou, não traficou, pelo amor de Deus não confunda uma coisa com a outra. A ida e volta dessas pessoas, a locomoção dessas pessoas, a locomoção de empresas, dinheiro, mercado, prospecção de novos trabalhos, prospecção de novos mercados, expansão mundial de uma determinada marca, uma empresa, uma ideia. Tudo isso tem que ser levado em conta. Quanto menos você precisa de visto pros países, pros outros países do mundo, diferente daqueles que você tem cidadania, com certeza absoluta, mais fácil é a sua entrada, mais barata é a sua entrada, porque você não tem despesas com inúmeras taxas consulares, você não perde meio dia dentro do consulado pra passar por uma entrevista, pra levar documento, separar documento, pedir o seu visto, aguardar a aprovação do seu visto. Não, o seu passaporte, o seu país tem uma excelente relação comercial, com outros países você vai pra lá e volta a hora que você quiser, sem grandes burocracias, sem as filas na hora de passar pelas alfândegas, pelos agentes de imigração, sem ter aqueles milhões de perguntas. Você já tem ali uma entrada previamente pré-aprovada, não quer dizer que você não possa ser checado pelo agente de imigração. Todo país é soberano, lógico, o país pode olhar pra você e falar assim, não, não, você não vai entrar. Não, mas eu tenho meu passaporte. Pega seu passaporte e volta pro seu país, você não vai entrar. Mas já é uma pré-aprovação, entre aspas, o que realmente abre muitas portas, principalmente pra pessoas de negócio. Quando você quer olhar um horizonte maior, você começa a enxergar o mundo de uma forma mais macro, você consegue enxergar negócios acontecendo do outro lado do mundo e consegue prospectar, pegar esse negócio aqui e já jogar lá e começar a imaginar como que isso pode realmente se alastrar dentro de um país, de seus vizinhos, de um continente. Então, isso é muito importante pra quem pensa em relações internacionais, pra quem pensa em negócios internacionais, pra quem pensa num mercado gigante e não simplesmente restrito naquela cidade que você tá, naquele país em que você tá, naquele comérciozinho que tende a atender um bairro. Eu tento sempre passar pras pessoas que o mundo é imenso. Basta você colocar isso na sua cabeça e conseguir ampliar a visão de que esse mundo é imenso, que o seu negócio, por menor que ele seja, ele pode sim dar certo e vender muito num outro país, num outro lado do mundo. Tem pessoas querendo o seu produto, a sua ideia, o seu know-how. Basta você realmente querer que as pessoas conheçam isso. Certo? Vamos falar dos piores passaportes do mundo. Eu não fiz essa pesquisa dos piores, eu fiz dos melhores. Mas eu vou falar dos piores, com certeza. A Síria, Paquistão, Afeganistão são os países que menos têm relações comerciais no mundo, porque, na verdade, você não pode pensar em um único referencial. Você tem que pensar em um referencial macro. Então, vamos dizer, a Síria, ela tem problemas com seus vizinhos, mas, na verdade, os vizinhos têm os seus aliados, entre eles os Estados Unidos, os Estados Unidos têm outros aliados, ou seja, é mais ou menos aquela história de mexeu com um, mexeu com todo mundo. Isso é mais ou menos assim que funciona com a questão dos aliados. Então, hoje, a Síria, Afeganistão, Paquistão, são países que têm aí a sua intrínseca, não vou dizer externada, não vou generalizar, mas têm ali uma ligação com o terrorismo, tem ali, às vezes, até um financiamento vindo de entidades terroristas, o que é péssimo para qualquer reputação de qualquer país, quando você não consegue controlar algumas coisas. Ó, ficou alerta para o Brasil. Uma das formas aí, esse crime organizado no Brasil, essas facções no Brasil, não são muito diferentes dessas organizações terroristas mundiais. E, às vezes, até as organizações terroristas mundiais, se vocês fizerem uma lição de casa, forem pesquisar, vocês vão ver que o crime das facções brasileiras mata muito mais gente do que as associações terroristas. Se vocês forem pesquisar direitinho, vocês vão ver que dentro do Brasil existe um terrorismo muito mais atuante, muito mais agressivo e muito mais mortífero do que essas ações que as pessoas veem acontecendo. Em Londres, aconteceu na França, às vezes nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa ou outra, mas não em proporções como aconteceu lá. mas isso é noticiado, porque nesses países morrer uma pessoa baleada é a notícia do dia, porque isso não é comum. No Brasil já se tornou comum. As pessoas estão acostumadas com esse tipo de situação. Então, isso é muito ruim, muito, muito, muito ruim. Quando a gente acaba aceitando isso como um fato do dia a dia, é uma coisa comum no nosso dia. E a gente vai simplesmente convivendo com essa situação. Isso é muito ruim. Bom, vamos falar dos melhores passaportes, então. Sem dúvida nenhuma, o passaporte mais valioso, mais poderoso do mundo é... Alemanha. Quem falou Alemanha está certo. Muita gente pensou aí Estados Unidos, né? Não é. Alemanha tem hoje relação comercial com 167 países. 167 países do mundo. O cidadão alemão, ele pode entrar sem a necessidade de visto. Quer dizer o quê? O alemão pode ir para 167 outros países com livre acesso, obviamente, respeitando as ordens de borde, as avaliações de borde, de fronteira. Mas ele tem, teoricamente, acesso livre a 167 países. Podendo fazer negócios, comércio, viagem, turismo, relação internacional. Ele tem essa facilitação, o que é muito, muito, muito bom. A Alemanha tem se tornado um dos principais países do mundo, com certeza absoluta. ainda com a sua economia boa, com certeza, mas pelo tamanho do país, proporcionalmente ela é excelente, mas não chega perto das grandes economias mundiais. Até pela questão territorial mesmo, pelo tamanho, pelo espaço da Alemanha, ela não consegue produzir muito mais do que aquilo que ela já produz. mas tem se tornado um país sensacional, não só na questão de relação internacional, mas principalmente também na questão de exemplo para uma série de outras coisas. O segundo, eu não concordo muito com o segundo, mas eu vou explicar para vocês por quê. O segundo é a Suécia. A Suécia é um país fantástico, por uma série de questões. carros suécios, suecos, Volvo, são os carros mais seguros do mundo. Se vocês olharem aí, eu particularmente tenho uma simpatia muito grande pela Volvo, eles têm se preocupado com uma série de questões, não só na questão ambiental, mas também na questão de criar uma política de harmonia global, que é muito importante. Muitos advogados, muitos do mundo inteiro, vão para a Suécia para fazer os cursos de mediação internacional, que são super famosos, caríssimos e super renomados. Hoje, a Suécia é um dos principais países de mediação internacional, de conflitos internacionais. Então, com certeza absoluta, a Suécia é um país muito bem posicionado, muito bem relacionado e politicamente muito bem estruturado nessa questão global. Mas eu ainda iria para a Singapura, que ocupa o terceiro lugar, o terceiro passaporte mais poderoso do mundo. Eu colocaria a Singapura em segundo lugar. Tem também 165 países que estão liberados de visto para o cidadão de Singapura poder entrar, sair, fazer suas relações comerciais, mas Singapura tem crescido demais, tem se mostrado para o mundo de uma forma muito, muito eficiente, tem se prospectado no mundo e estreitado as relações com grandes potências mundiais, tem se tornado um polo estratégico, assim como o Miami, que é um porto para o mundo. Muitas mercadorias entrando e saindo, muitos grandes negócios acontecendo em Singapura, muitas coisas importantes acontecendo e saindo de Singapura, muitas empresas importantes, empresários de grandes marcas se colocando em Singapura por essa questão estratégica, logística e facilidade de negociação com o mundo inteiro. Então, eu particularmente colocaria a Singapura em segundo lugar e não em terceiro, apesar de ela estar em terceiro. Certo? Bom, gente, o Brasil é o Brasilzão. A gente não está aí muito bem colocado, muito bem posicionado no mundo. Espero que um dia a gente chegue a realmente ter um passaporte aí desse nível. Tomara que realmente a gente chegue, mas hoje a gente não está. Nesses outros países que também tem passaportes muito bacanas, Itália, com certeza absoluta, Suíça, com certeza absoluta, Estados Unidos, não está ali também encabeçando essa lista, mas está entre os bons e grandes passaportes do mundo. Reino Unido, a gente poderia colocar aí, se a gente for falar dos principais 20, 30 passaportes mais importantes, eu colocaria esses nomes aí com certeza absoluta. A China tem se colocado de uma forma muito agressiva também, muito importante nas relações comerciais, mas a China tem aquela questão de ainda ser uma cultura muito fechada, muito travada, que traz um pouco a China para trás, de estar ali entre os cinco primeiros e mais importantes. Certo? Bom pessoal, é isso, queria desejar para vocês uma ótima semana. Hoje nós recebemos duas, dois alertas aqui, que estão se formando duas tempestades grandes aqui, no Atlântico, no Centro Atlântico, aqui na região do Caribe. Não acredito que nenhum deles vai passar aqui, se quer perto da gente. Esse ano, já havia falado isso lá atrás para vocês, esse ano promete ter uma temporada aqui de tempestades mais forte do que o normal, por uma série de alterações climáticas aqui que não tem nada a ver com o Trump, porque hoje é tudo culpa do Trump. O Trump tem feito algumas coisas aí que eu realmente acho que ele perdeu um pouco a mão, eu acho que ele está exagerando um pouco em algumas coisas, mas as tempestades não tem nada a ver com o Trump. Então tem dois, duas, dois furacões vindo aí, eu acho que vai passar longe, mas logo logo vocês vão começar a ver aí nas redes sociais, as pessoas gostam de sensacionalizar isso, dramatizar a coisa, e enfim, que nem o Matthew no ano passado, né, todo mundo fez aquele terror absurdo, fugiu da cidade, fez um caos e ele nem sequer passou aqui. Então, mas é isso, pessoal, quero agradecer a vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana. Obrigado.